E aí, bom dia pra você que acordou agora, boa tarde pra você que tá almoçando, boa noite pra você que tá indo dormir. Então, hoje eu vou falar de um assunto que foi sugerido por um inscrito meu, Dr. Drácula. Salve, Dr. Drácula. Como que é ser inspetor de alunos? Pra quem não sabe, eu sou funcionário público e trabalho numa escola estadual. Na verdade, inspetor de alunos é a função, o cargo é agente de organização escolar. E como que é ser um agente de organização escolar? Bom, pra começo eu já tentei trabalhar em escola há muito tempo atrás, lá em 2000, 2000, alguma coisa. Eu prestei um concurso na prefeitura, de auxiliar de escola, mas eu não passei. Foi o primeiro concurso que eu passei na vida, que eu prestei na vida e eu não passei. Não sabia nem como estudar direito. Comprei uma apostila lá e na véspera da prova que eu fui ver que a apostila tava cheia de erro, cheia de falha. Aí passou, foi passando os anos, prestei outros concursos, nunca passei. Fui morar fora do estado, tava lá, fui morar em Mato Grosso, tava trabalhando no cinema. Eu era... como que chama? Técnico de projeção. Eu colocava o filme, pro povo assistir. Acho que foi o melhor emprego da minha vida, porque eu trabalhava e me divertia ao mesmo tempo, assistindo todos os filmes que saíam de graça. Mas enfim, voltando ao assunto. Ser inspetor é... Não sei explicar, porque é complicado. Porque você lida com filhos que não são seus, filhos dos outros. E cada um desses alunos são de uma família diferente, tem uma educação diferente, tem um jeito de falar e agir diferente. E você tem que pôr ordem na casa, tem que seguir as normas da escola e fazer com que os alunos fiquem na linha. Na verdade, o inspetor, o agente de organização escolar, ele é... Faz, praticamente faz tudo na escola. Porque ele auxilia a direção, auxilia a coordenação, auxilia os professores. E aí, quando falta um professor e fica de aula vaga, um inspetor tem que segurar a bucha. E fazer de tudo para os alunos não se matarem e não derrubar a escola. Pois é, é a vida. E é assim. E aí, vai fazer nove anos que eu estou nessa vida. Eu prestei concurso em final de dezembro de 2008, passei, fui chamado em junho de 2009. E estou lá desde 2009. E aí, é assim, né? Como tinha duas vagas na escola que eu trabalho, menina que passou também, passou a menina na minha frente e ela escolheu a secretaria e eu tive que ser inspetor. E aí eu fiquei como inspetor... Um bom tempo. Uns quatro, cinco anos, por aí. Aí fui para a secretaria e veio outro lugar de inspetor e não ficou nenhum tempo, aí saiu, eu tive que voltar para a inspetor. Aí veio uma outra, como inspetor, eu voltei para a secretaria, não ficou nem um ano e saiu. E aí foi. A rotatividade no cargo foi alta. E aí agora, tipo, eu sou meio híbrido, porque eu fico metade do tempo na secretaria e metade do tempo como inspetor. E quando faltam muitos professores, eu tenho que dar uma ajuda lá para as outras inspetoras, porque é complicado. E hoje em dia, alguns alunos acham que eu sou chato, que eu sou cri-cri, que eu sou bravo, sei lá. Mas é assim, os anos de experiência me tornaram assim. Quando você entra, você quer ser bonzinho, você quer ser amigo dos alunos, você quer ajudar. E aí é assim, aluno é assim. Quando está bom para ele, beleza. Mas quando a coisa aperta para o lado dele, para tirar o dele da reta, ele põe o seu. E é, eu já tive muitos dessas. Aluno falava que era amigo, que era isso, e aí você virava as costas e ó, tá, te encravava a faca nas costas. É, eu já tive muitas situações assim. E aí hoje eu, assim, minha relação com os alunos é só profissional e acabou. Isso, é complicado. Quando falta professor, quando falta, imagine um professor faltando em uma sala com 35 alunos. Agora imagine 3, 4 salas de aula vaga e você ter que ir dando conta. É, é a vida. É complicado. Ser inspetor não é fácil. Bom, pelo menos a escola que eu trabalho é relativamente tranquila. Já foi pior. Já foi muito pior. Hoje está meio sossegado, tranquilo. Mas eu já ouvi histórias que escolas... tem escola que até hoje não tem inspetor. E tem escolas que em aula vaga mandam os alunos lá para o pátio e eles... deixa eles lá se matando lá à vontade. Na minha escola não. Então, o aluno tem que ficar na sala e... é ali. E aí você vai aprendendo os truques, os... os jeitos de lidar com o aluno. E tentando manter a ordem e a disciplina. Você que é aluno, tenta se colocar no meu lugar. Eu sou um só para controlar 30, 40 alunos. É complicado. Mas... tudo bem, né? Faz parte. É a vida, né? Bom... Acho que o vídeo de hoje é isso. Já deu mais tempo do que eu imaginava. Tenham um bom dia. Até mais. Tchau.